Olá pessoal, aqui é Tânia Araújo com mais um vídeo para vocês sobre o cinema indiano e hoje eu vim aqui para fazer um comentário com vocês sobre os 5 anos sem Tri Devi. Tri Ama Younger Ayapan era conhecida profissionalmente com o seu nome artístico Tri Devi. Ela nasceu em 13 de agosto de 1963 e faleceu exatamente em 24 de fevereiro de 2018. Portanto, eu que estou fazendo o vídeo exatamente nesta data, em 2023, se contam 5 anos de sua partida. E ela em agosto faria 60 anos. Ela foi uma atriz e produtora de cinema indiana que trabalhou em filmes Telugu, Tamil, Indy, Malayalam e Canadá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela é citada como a primeira superestrela feminina do cinema indiano e recebeu vários elogios e prêmios, incluindo o National Film Award, o Nand Award, o Tamil Nadu State Film Award, o Kerala State Film Award, quatro Filmfare Awards, incluindo o Filmfare Lifetime Achievement Award e três Filmfare Awards Sals. A award quer dizer prêmio, então tudo isso aí são prêmios que ela recebeu, o Tamil Nadu, o Kerala, vários prêmios pelo cinema nacional. Ela é a quarta maior honraria civil do país por sua contribuição à cultura indiana através das artes cênicas. Ela também foi eleita a maior atriz da Índia em 100 anos em uma pesquisa nacional CNN e IBN realizada também em 2013 por ocasião do centenário do cinema indiano. Eu já falei até aqui em outros vídeos que o primeiro filme indiano, eu já falei até aqui em outros vídeos que o primeiro filme indiano longa-metragem foi em 1913 com o Raja Harishandra do Radha Saeb Pau, que tem até uma premiação com esse nome. Então, em 2013 foi o primeiro filme, então em 2013 foi o centenário do cinema indiano, porque aquele filme foi considerado o primeiro filme realmente indiano, né, longa-metragem indiano. 1963 a 1975, primeiros anos de trabalho. Sri Devi nasceu na vila de Minampati, perto de Sivakasi, na atual Tamirnadu, no sul da Índia. Em 13 de agosto de 1963, filha de Ayapã e Rajesvari. Seu pai era um advogado de Sivakasi, de Tamirnadu, enquanto a sua mãe era de Tirupat, Andhra Pradesh. A língua materna de Sri Devi era o telugo e ela era fluente também em Tamir. Sri Devi deu entrevista ao The New Indian Express em 2013 e disse Perdi a vida na escola e na faculdade, mas entrei na indústria cinematográfica e trabalhei sem intervalo de ator infantil e fui direto para a heroína. Não havia tempo para pensar e fiquei grata por isso. Sri Devi começou sua carreira como atriz infantil aos 4 anos de idade no filme Tamir Kandam Kanai, em 1967. Posteriormente, ela interpretou o papel da jovem Muruga em Tunaivã. Sri Devi fez sua estreia no cinema telugo como uma artista infantil com um filme de 1970, Ma Nana Nirdoshi, e em Compata, em 1971, em Malayalam, que lhe rendeu o Kerala State Film Award melhor artista infantil. Em 1972, Sri Devi estreou como artista infantil em Bollywood, com Rani Meranan, dirigido por KSR Daz. Ela também apareceu no filme Julie, onde interpretou a irmã mais nova da protagonista Lakshmi. Ela atuou com Jaya Lalita em Tirumangalian, Kandam Karunai e Adi Karashakti. Lembrando que a Jaya Lalita era uma grande atriz que depois se tornou política no sul da Índia. Inclusive, a atriz Kangana Hanaldi fez um filme sobre ela, chamado Talayvi. Música 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 Amém. 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 1976 a 1986. Papéis de liderança e sucesso. Em 1976, ele deve conseguir o seu primeiro papel principal no filme Tamil Mundru Mudishu. Ela seguiu com uma série de filmes com Kamal Hansan e Rajnikant. Rajnikant é o chamado Talaiva lá do sul da Índia. E nós temos aqui no canal um vídeo com a biografia dele. Ela também estrelou o remake Telugu do filme Padaharela Vaiassu em 1978. Ela atuou ao lado de Sivaji Ganesan em Sandipur. Sri Devi estreou como artista infantil em Canadá também no filme Bhaktakumbara de 1974. Seus outros filmes como artista infantil em Canadá incluíam Bala Bharatan e Ashoda Krishna. Um notável filme Malayalan em que foi a heroína principal foi Kutavun Shikayun com o canal Hassan estrelando ao lado dela. Em 1981, ela estrelou o filme Tamil Medun Coquilla que lhe rendeu o prêmio filme Fé de melhor atriz Tamil. Em 1982, ela estrelou Mundran Pirai interpretando uma mulher que sofria de amnésia retrógrada e ganhou o prêmio Tamil Nadu State Filme de melhor atriz. Ela fez par com Kamal Hassan em 27 filmes em vários idiomas. Kamal Hassan, inclusive, é o ator que atua junto com a Kangana Ranaut no filme Talaive. Ela atuou como ator Shiranjiv em Jagadeka Verudu, Atiloka Sundari. Seu desempenho em 1992, Rangopal Varna lhe rendeu o prêmio filme Fé de melhor atriz Telugu e o prêmio Nandi de melhor atriz. Ela atuou no maior número de filmes Telugu com a super estrela Telugu Krishna. Temos aqui no canal também um vídeo com a biografia e filmografia do ator Shiranjiv. que é o pai do Rangsharan, que também temos a bio dele. E o Rangsharan, junto com o Ramaral Júnior, fez o RRR, filme que está padaladíssimo agora na atualidade. Temos aqui a resenha dele para quem quiser também ver. Shiridev fez sua estreia como heroína em filmes Hindi em Souva Savan, em 79. Quatro anos depois, ela foi contratada para estrelar ao lado de Tendra em Himatvala, remake do filme Telugu, de 81. O filme foi lançado em 83 e foi um dos filmes Hindi de maior bilheteria do ano, estabelecendo Shiridev em Bollywood. Seu número de dança, Nainon Nensapna, foi citado na crítica de Rediff, afirmando que os potes de água podiam ter dominado a maioria dos quadros em Nainon Nensapna, mas foram as roupas e chapéus de Shiridev que roubaram o show. Ela seguiu com Toffa, que foi o filme Hindi de maior bilheteria de 84. O filme estabeleceu Shiridev como uma das principais atrizes de Bollywood, com a revista Filme Fé declarando, inquestionavelmente, número um em sua capa. A dupla de Jitendra e Shiridev fez 16 filmes juntos. Sadma, lançado em 83, trouxe alta aclamação da crítica a Shiridev. Um remake do seu filme Tamil, Sadma está incluída na lista dos dez filmes imperdíveis que não foram blockbusters da Diva. O desempenho de Shiridev como uma menina moça sofrendo de amnésia foi chamado pela Indian Express de um marco em sua ilustre carreira. Shiridev também apareceu na lista do Midday de papéis desafiantes interpretados por atores de Bollywood, descrevendo seu ato no filme como seu melhor desempenho de todos os tempos. Em 2012, Adil Russan, a co-estrela de Shiridev no filme Inglis Vinglish, revelou que se tornou fã da atriz depois de assisti-la em Sadma. O par Shiridev Kamal Russan também apareceu na lista CNN e BN de 2012 dos maiores casais românticos em celuloide. O filme rendeu a Shiridev sua primeira indicação ao filme fé de melhor atriz em Bollywood. Ela também atuou com a filha de Akinene Najeswarahal, Nagarjuna, em Akari Koratam de 88 e também interpretou a protagonista feminina de Darmendra e seu filho Sanideon. Shiridev teve sucesso com Rajesh Khanna em filmes como Naya Kadam de 84 e Max Saad também de 84. Em 86, veio a fantasia de cobra Najna, que viu Shiridev interpretar uma mulher que mudava de forma. O filme acabou sendo o segundo filme de maior bilheteria do ano, com Box Office Indie afirmando que Shiridev permanecia a indiscutível número 1. O número de dança de clímax de Shiridev, Menteri Dushman, também continua sendo uma das melhores danças de cobra em Bollywood, com Desi Ritz, chamando-o de um dos números de dança mais icônicos de Shiridev. Que ainda dá arrepios aos fãs e diva descrevendo como o material das lendas do cinema. Inclusive tem um canal no YouTube chamado Bollywood Classics e tem várias danças principais dos filmes de Shiridev. Bollywood Classics e tem várias danças principais do cinema. Bollywood Classics e tem várias dança principais do cinema. Amém. Amém. Oitenta e sete a noventa e sete. Estrelato, filmes posteriores e hiato. Tridev seguiu o sucesso de Najna interpretando uma jornalista policial pateta no filme de oitenta e sete, Mister India, ao lado de Anil Kapur. Temos aqui a biografia dele também para quem se interessar. E foi descrito por Reddiff como um dos filmes mais emblemáticos de seu tempo. Dirigido por Shekar Kapur, tornou-se um dos maiores sucessos de bilheteria do ano e também encontrou um lugar na lista dos dez melhores filmes patrióticos do cinema hindi no Hindustan Times. Enquanto o comércio brincou que o filme deveria ter sido nomeado Mrs. India, Reddiff também afirmou que Seridev foi uma ladra completa do show do filme. A imitação de Charlie Chaplin por Seridev no filme foi descrita pelo The Times of India como o ato mais hilário que ela já fez. Reddiff também apresentou Seridev em sua lista de super seis, comic heroínas, heroínas cômicas, afirmando que as suas expressões faciais móveis poderiam dar a Jim Carrey noite sem dormir e que seu maior ponto positivo era sua capacidade de ser completamente desinibida na frente das câmeras. O número de dança Hawa, citado pelo The Times of India como um dos números inesquecíveis de Seridev, também se tornou um apelido popular para atriz. Além da comédia, Seridev apareceu no vídeo da música Kati Nahim Kati Te, com um filme férias descrevendo Seridev como verdadeiramente uma deusa em um sari azul. O número de dança Hawa, citado pelo The Times of India como um dos números inesquecíveis de Seridev. O número de dança Hawa, citado pelo The Times of India como um dos números inesquecíveis de Seridev. O número de dança Hawa, citado pelo The Times of India como um dos números inesquecíveis de Seridev. Música Tchau, tchau. 89, vi o lançamento da romântica saga musical Shandini de Ashopra, com Sri Devi interpretando o papel título, inclusive no documentário da Netflix atual, Os Românticos de Bollywood, que eu até fiz a resenha aqui no canal, um dia desse aí para trás, ele fala bastante, no documentário fala do filme Shandini, tem até entrevista com o Yashopra, que já é um diretor de Bollywood falecido, mas ele tem entrevistas gravadas, colocaram no documentário de quatro episódios, acho que logo no primeiro ele fala sobre isso, e fala muito desse filme aí, da descoberta da Sri Devi. Então, o Yashopra colocou Sri Devi interpretando o papel título e o filme emergiu como um dos maiores sucessos de bilheteria de 89. Citado pelo The Times of India como um dos filmes mais assistidos no cinema indiano, o filme também reafirmou a posição de Sri Devi como a principal estrela feminina da década de 80. No mesmo ano, Sri Devi também estrelou Shao Bas, que a fez desempenhar um papel duplo de irmãs gêmeas separadas no nascimento. Filmifer classificou sua performance em quarto lugar em sua lista de 80 performances icônicas do cinema indie, afirmando que a propensão de Sri Devi para rir e a sua capacidade de parecer distintamente chorosa, quando necessário, polia essas performances com perfeição. Inferno, ela fez o Sunny Deol e Rajni Kant por parecerem como ajudantes no filme. Sri Devi recebeu indicações de melhor atriz no filme Fé para Shandini e Shao Bas em 89, vencendo pelo primeiro. Então, ela conseguiu o prêmio por Shandini. Yashopra escalou Sri Devi em seu drama romântico musical intergeracional de 91, Lam He. The Times of India incluiu em sua lista de top 10 filmes de Yashopra, descrevendo-o como um conto de amor, transcendendo as fronteiras do tempo e do espaço. Enquanto Rediff o chamou de facilmente um de seus filmes mais definitivos, Shopra superou suas próprias descobertas de romance com o perspicaz e adorável Lam He. Também tem lá na resenha dos românticos de Bollywood, também eu falo sobre isso. Vejam também a série na Netflix, que está muito boa para se compreender melhor sobre o cinema indiano. Yashopra foi um grande diretor e produtor de filmes de Bollywood, cinema indiano. Depois, seu filho herdou seu legado, a de Tia Shopra, que está até hoje aí, já foi um excelente diretor e agora é produtor da Yashash Filmes. Sri Devi desempenhou os papéis de mãe e filha no filme. Saudado por Rediff como um dos filmes mais notáveis de sua carreira, muitas vezes considerado um filme muito à frente do seu tempo, o número de dança folclórica de Sri Devi, Morne e Bagamar, também se tornou uma febre e foi colocado entre os top 5 canções de Yashopra por Hindustan Times. Em 92, Sri Devi estrelou o épico Kuda Gavá ao lado de Amitabashan. A atriz desempenhou um papel duplo novamente com uma guerreira afegã, Benazir, e sua filha Mehendi. Filmado principalmente em Mahá e Sharif, Afeganistão, fez bons negócios com a BBC, relatando que ele foi exibido em casas lotadas por 10 semanas em Cabo. Kuda Gavá ainda continua popular no Afeganistão e Rediff relatou que o filme está em grande demanda após a reabertura das salas de cinema do país. No filme Fé, o filme recebeu o prêmio de melhor diretor, enquanto Sri Devi ganhou uma indicação de melhor atriz. Durante a produção de Jurassic Park, em 92 e 93, o aclamado diretor e produtor de Hollywood, Steven Spielberg, se aproximou de Sri Devi para um pequeno papel no filme. No entanto, ela, após avaliar a estatura do papel, recusou a oferta. Ela foi a atriz mais bem paga na Índia de 85 até 93. O lançamento de grande orçamento de Sri Devi em 93, Ruupi, Ki, Hani, Choron, Kha, Raja, foi um dos filmes mais caros da Índia já feitos. Embora o filme tenha falhado nas bilheterias, Sri Devi foi apreciada com o Times of India, chamando seu disfarce em uma cena de comédia, o melhor papel do sul da Índia interpretado por qualquer atriz. Em seguida, ela estrelou o thriller de 93, Hun Ra, ao lado de Sanjay Dut, dirigida por Mahesh Bhatt, o pai da atriz Ali Abate. Temos aqui a biografia da Ali Abate para quem quiser saber mais dela, tá? A atriz interpretou uma cantora falsamente acusada de contrabando de drogas em Hong Kong. Em 94, Sri Devi juntou-se a Nil Kapoor novamente no filme Ladla, interpretando a magnata dos negócios Chital Jaitley. A personagem, descrita pelo The Times of India como rude, dominante e muito competitiva, lhe rendeu mais uma indicação de melhor atriz no filme Fé. Ela atuou em seu filme de retorno em Malayalam, de 96, em Devaragam, uma história de amor no qual ela estrelou ao lado de Aravind Suami. O último grande filme que Sri Devi estrelou antes de fazer uma pausa na indústria foi Judai, lançado em 97. Junto com a Nil Kapoor e Urmila Matondkar, a atriz interpretou uma dona de casa gananciosa, indo a extremos por dinheiro. Em 1996, Sri Devi casou-se com Bonnie Kapoor na famosa realeza de Bollywood, a família Kapoor. Porque ele tem parentesco com vários ali, ele é irmão do ator Anil Kapoor, neto lá dos Kapoor da antiga, que eram os reis de Bollywood. Durante os anos de 96 e 97, sua mãe sofreu de complicações induzidas por um câncer no cérebro. Após a morte de sua mãe em 97, Sri Devi entrou em um hiato da indústria cinematográfica. De 2004 a 2018, a volta, a estreia na TV e papéis finais. Após um hiato de seis anos, Sri Devi retornou brevemente até linha no seriado do Saara Malini Ye, 2004 e 2005. Ela também apareceu em Gina Isi Kanan Rei, 2004, e como jurada no programa de TV Kabum, 2005. Ela executou um medley de alguns de seus números musicais no 52º filme FeraWars de 2007. Ela também foi membro do Conselho de Administração da Academia Asiática de Cinema e Televisão. Em 14 de setembro de 2009, Sri Devi apareceu no programa de TV da Sony 10, Kadun. Em 13 de maio de 2012, Sri Devi apareceu no talk show Star Plus, Satyamev Jayate, que era apresentado pelo ator indiano Amir Khan. Temos aqui no canal também a biografia dele no vídeo. Sri Devi também desempenhou uma paixão pela pintura. Em março de 2010, suas pinturas foram vendidas por uma casa de leilões de arte internacional, com dinheiro arrecadado sendo doado. Olha que legal! Após uma ausência de 15 anos do cinema, Sri Devi estrelou em English Vingles, 2012, uma comédia dramática dirigida pelo diretor debutante Gauri Schind. No filme, ela interpretou Chashi Godboly, uma dona de casa que se matriculava em um curso de língua inglesa, depois que seu marido e filha zombavam de suas poucas habilidades no inglês. O filme desempenha Sri Devi receberam ampla aclamação da crítica. The Times of India chamou de facilmente dos melhores filmes de 2012. E a performance de Sri Devi é uma masterclass para atores. Com a alta aclamação da crítica e enorme sucesso comercial de English Vingles, Sri Devi se tornou a única atriz em Bollywood a fazer um retorno bem-sucedido como protagonista após o casamento e um longo período de ato. Sri Devi foi declarada atriz de Bollywood mais admirada de 2012 em uma pesquisa móvel realizada pela WooClip, a maior empresa de pesquisa móvel do mundo. Ela foi indicada a vários prêmios, incluindo sua nona indicação de melhor atriz no filme Fé. Após uma aparição durante a música Apna Bombay Talks no filme Bombay Talks, de 2013, Sri Devi estrelou o filme de ação e aventura de fantasia Tamil Puli, em 2015, que se tornou o seu último filme Tamil antes de sua morte, em 2018. Sri Devi foi vista em sua produção caseira intitulada Mon, 2017, que foi o seu filme número 300. No filme de suspense, ela interpretou uma mãe que se propunha a vingar o estupro de sua filha enteada. Sri Devi disse que, como mãe artista, ela simpatizava com a raiva de seu personagem e achava difícil estar em um estado normal durante as filmagens. Realmente você sente uma coisa carregada no filme, quem vê, mas o final até que é razoável. Mon foi lançado em 7 de julho de 2017 com críticas altamente positivas, com os críticos apreciando amplamente o desempenho de Sri Devi. The Times of India e The Indian Express acrescentou que Sri Devi demonstrava por que ela era a alta sacerdotisa do cinema indiano e que ela precisava apenas de uma contração ou um olhar para provar que ela era uma potência e havia várias cenas que ela levantava apenas por estar lá. Por sua atuação, Sri Devi recebeu o National Film Award de Melhor Atriz e recebeu indicações para Melhor Atriz e Melhor Atriz pelos críticos no filme Fé e o Screen Award de Melhor Atriz. No momento de sua morte, Sri Devi não estava filmando para nenhum próximo filme. Sua última aparição na tela foi no filme Zero, de 2018. Sri Devi tinha assinado para atuar no filme produzido por Karan Johar, Calanque, de 2019. No entanto, devido ao seu falecimento, ela foi substituída por Madhuri Dixit. Vamos falar um pouquinho agora de sua vida pessoal. Sri Devi sempre foi acompanhada por sua mãe, Rajesvari, e por sua irmã, Sri Lata, aos setes de filmagem, durante as filmagens de seus filmes entre 1972 e 1994. Sri Devi fez campanha para seu pai quando ele disputou o distrito eleitoral de Sivakasi e nas eleições de 1989, mas acabou perdendo. Seu pai morreu em 1990 de ataque cardíaco, enquanto ela estava filmando para o filme Lamhe. Sua mãe morreu em 1996 como resultado das complicações sofridas de uma operação que ela fez em 1995 para tirar um tumor cerebral. Sri Devi era extremamente discreta sobre a sua privacidade, raramente dava entrevistas ou discutia sua vida privada nelas. Na década de 1980, ela teria se casado com o ator Mitun Chakraborty, que conheceu nos setes do filme Jaag Uta Insane. Em 1996, ela se casou com o produtor Boney Kapoor. O casal teve duas filhas. Janvi, nascida em 1997, que também é atriz, grande atriz, já fez aquela Tenente de Cargill. E Kush, nascida em 2000, mas que não segue essa vida de atriz. Apesar de ser reconhecida por seus retratos de uma mulher forte, vivaz e exuberante na tela, Sri Devi era uma pessoa extremamente introvertida e reservada fora da tela. Tendo começado a atuar quando tinha apenas 4 anos, ela não completou educação formal e... Ela era bastante tímida, muitas vezes confundida com arrogante. Tendo começado a atuar quando tinha apenas 4 anos, ela não completou educação formal e nem teve muita chance de interagir com criança de sua idade. Consequentemente, ela desenvolveu uma forte antipatia por multidões e barulho. Em 20 de fevereiro de 2018, Sri Devi e sua filha mais nova, Kush, voaram para Al-Jazeera Al-Hama, em Ras Al-Kaimah, Emirados Árabes Unidos, para participar do casamento de seu sobrinho, Mohit Marvah. Ela decidiu passar alguns dias em Dubai para fazer compras para o aniversário de 21 anos de sua filha mais velha, a Janvi, após o casamento. Seu marido, Bonnie, Kapur, não estava presente com elas no dia do casamento. No entanto, ele já havia planejado uma visita surpresa à esposa, com quem conversou na manhã de 24 de fevereiro, quando ela lhe disse Papai, é assim que Sri Devi se dirigia a Bonnie, estou sentindo sua falta. De acordo com Bonnie, ele pegou um voo às 15h30 para Dubai e chegou a Jumeirat Emirates Tower Hotel por volta das 18h20, no horário de Dubai. No quarto, em 2.201, Sri Devi estava hospedada. Ela e Bonnie se encontraram brevemente e conversaram por 30 minutos ou mais. Depois, decidiram jantar. Sri Devi foi tomar banho e se vestir para o jantar, enquanto Bonnie esperava na sala. Depois de 15 a 20 minutos por volta das 19h, ele a chamou porque estava ficando tarde, mas não conseguiu obter uma resposta. Sri Devi foi declarada morta em 24 de fevereiro de 2018, às 19h, em seu quarto, de hotel onde seu marido a encontrou. A princípio, foi anunciado por seu cunhado Sanjay Kapur, a mídia indiana, que a causa da morte foi uma parada cardíaca, mas a investigação de sua morte começou no início da manhã de domingo. Isso foi num sábado, às 2h30 da manhã de domingo, já começou a investigação e o caso foi transferido para o Ministério Público de Dubai, pela Polícia de Dubai, onde o Departamento Geral de Provas Forenses revelou que a causa da morte foi afogamento acidental, pois ela perdeu a consciência. O relatório toxicológico, mais tarde, também revelou altos vestígios de álcool que foram encontrados em seu corpo e a água foi encontrada em seus pulmões. Então, ela perdeu a consciência e se afogou. Que triste, né, gente? Após rumores de que a notícia de sua morte era uma farsa na internet, o seu cunhado Sanjay Kapur confirmou que ela realmente havia morrido. Aí que a coisa ficou, né? Seus fãs com estrelas e outras estrelas de Bollywood postaram condolências no Twitter para lamentar a morte. Após alguns dias de investigação policial, em 27 de fevereiro, o caso de Siridev foi encerrado e, na noite daquele dia, o seu corpo foi levado de volta para Mumbai, Índia. Ashravi Tramara Seri ajudou a trazer seu corpo de volta para a Índia com o seu marido e seu enteado, Arjun Kapur, em um jato particular pertencente a Nilambani. Seu funeral ocorreu em 28 de fevereiro, no crematório Vili Parli Seva Samaj, em Mumbai. Os ritos finais foram realizados por seu marido, Bony Kapur. Siridev foi cremada com honras de estado e também recebeu uma salva de tiros em seu funeral. Sua pira foi acesa por seu marido. Em 3 de março, as cinzas de Siridev foram levadas para Tamilnadu, via Chennai, por seu marido e suas duas filhas, Janvi e Tush Kapur, e mais tarde, imersas no mar, ao largo da costa, de Rames Varão. Homenagens e reações A indústria cinematográfica, amigos e fãs responderam a sua morte através das redes sociais e outros meios de comunicação. Seu marido, Bony Kapur, escreveu Para o mundo, ela era sua Xandini, A atriz por excelência, sua Siridev, mas para mim, ela era o meu amor, a minha amiga, mãe de nossas meninas, minha parceira. Para nossas filhas, ela era seu tudo, sua vida. Ela era o eixo em torno do qual nossa família funcionava. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou a morte de Siridev. Nas redes sociais, ele declarou Triste com a morte prematura da famosa atriz Siridev. Ela era uma veterana na indústria cinematográfica, cuja longa carreira incluiu diversos papéis e performances memoráveis. Meus pensamentos estão com sua família e admiradores nesta hora de dor. E a sua alma descanse em paz. O presidente Han Nath Kovind escreveu Chocado ao saber da morte da estrela do cinema Siridev, ela deixou milhões de fãs com o coração partido. Suas atuações em filmes como Moon, Dran, Pirai, Lam, He e English Wingless continuam sendo uma inspiração para outros atores. Minhas condolências para sua família e associados próximos. Estima-se que o funeral de Siridev tem atraído o quarto maior número de pessoas enlutadas, ficando abaixo das três maiores procissões fúnebres anteriores de personalidades não políticas do cinema, Mohamed Rafiq, Shori Kumar e Rajesh Khanna, na Índia, da indústria cinematográfica índia. As performances, estilo e técnica de atuação de Siridev foram influentes e inspiraram inúmeras atrizes, incluindo Zuri Shaula, temos aqui a bio dela, Carisma Kapur, Cazol também temos aqui a bio da Cazol, Animo Kerji também temos aqui a biografia dela para quem quiser, Frit Zinta, Aishwarya Ray Bashan, temos aqui a biografia da Aishwarya, Karina Kapur também temos, Prianka Sopra também temos, Katrina Kaif também temos, Vidya Balan, Depka Padukone, temos aqui a biografia da Depka, Ali Abate temos também, e Anushka Shetik também, fiz aqui a biografia dela no canal. Elas a citaram como inspiração, em um artigo para a revista Time, Prianka Sopra escreveu, todo mundo a queria e queria ser como ela, ela podia ser infantil, adulta, engraçada, séria, sedutora, sexy, ela era a melhor atriz, ela foi uma inspiração em minha infância, e uma das grandes razões pelas quais me tornei atriz. Sri Devi foi incluída na sessão In Memoriam de 2018, durante a 90ª cerimônia do Oscar. Por ocasião do aniversário de Sri Devi, em 13 de agosto de 2019, o Madame Tussou Singapur, anunciou que em breve, uma estátua de cera seria dedicada a ela. A estátua é uma réplica do visual de Sri Devi na música icônica Hawa Hawai, do Mr. India. Suas filhas, Jean-Ri Kapu e Kushi Kapu, estiveram presentes na cerimônia, acompanhadas de seu marido, o produtor Boni Kapur. Em 2018, a autora e jornalista Lalita Lier escreveu uma biografia de Sri Devi. O livro Sri Devi, The Eternal Screen Goddess, foi publicado pela Penguin Random House. Ele recebeu críticas positivas do The Times of India e de Hindu, e também foi revisado no India Today, The Week, Midday, Vogue e primeira postagem. Então é isso, gente. Lembrando, então, a primeira super-star feminina da Índia, Sri Devi, nascida em 1963, falecida em 2018. Até o próximo vídeo. Namastê.